Olha, o Tribunal do Júri do município de Malhador condenou o homem pela prática de feminicídio. Cleiton dos Santos Andrade foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira. O crime aconteceu na residência da vítima no dia 4 de dezembro de 2017. Rafaela dos Santos foi morta com golpes de faca.